Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Simone e estou aqui para mais uma aula do Lição de Casa. Essa semana eu vou falar com vocês sobre a nossa quinta tabela com as sugestões de atividades para os alunos do terceiro ano, tá? Só lembrando que a nossa tabela contém adaptações para atender as necessidades de aprendizagem das crianças com deficiência. Bem, vamos iniciar pela disciplina de língua portuguesa. Para a aula de português dessa semana, nós temos a leitura do texto de uma escritora brasileira muito importante, que é a Cecília Meirelles, tá? Ela escreveu lindos poemas cheios de imaginação para as crianças. Eu trouxe aqui o título de alguns desses poemas. Então, nós temos O Isto ou Aquilo, A Bailarina, As Meninas, A Chácara do Chico Bolacha, Leilão de Jardim, Para ir à Lua, Jogo de Bola e Colar de Carolina. Tenho certeza, crianças, que vocês já devem ter escutado ou estudado algum desses poemas na escola com a sua professora. Bem, a Cecília Meirelles, crianças, escreveu uma frase sobre quando ela ainda era criança e não sabia ler. Olha que interessante. Quando eu ainda não sabia ler, brincava com livros e imaginava-os cheios de vozes contando o mundo. Olha que interessante. Ela ainda não sabia ler, já brincava com os livros e sabia que por meio deles nós podemos descobrir o mundo. Então, vamos lá. A atividade número 1 é a leitura do poema Leilão de Jardim, da Cecília Meirelles. Vou fazer a leitura com vocês. Leilão de Jardim, Cecília Meirelles. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos. Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol, um lagarto entre o muro e a era, uma estátua de primavera. Quem me compra este formigueiro? E este sapo, que é o jardineiro? E a cigarra e sua canção. E o grilinho dentro do chão? Este é o meu leilão. Lindo este poema, né, crianças? Então, o que a Cecília Meirelles quer contar para a gente com este poema, né? Qual é o tema deste poema? Então, o tema Leilão de Jardim. O assunto do poema, então, é o jardim. E o leilão, a palavra leilão, é a compra e a venda de coisas valiosas. Então, a Cecília Meirelles, ela está falando de coisas valiosas que nós encontramos no jardim, que para algumas pessoas são, sim, de muito valor. Ok? Então, olha só. Nós, todas as vezes que nós realizamos a leitura de um texto, é importante a gente compreender o significado das palavras, tá bom? Então, se você encontrou alguma palavra no texto que você não conhece o significado, pesquisa no dicionário o significado da palavra, ou você pode ir na internet, né, ou conversar com uma pessoa mais velha aí da sua casa. Eu me recordo que quando li esse poema pela primeira vez, eu tinha esquecido qual era o significado da palavra era. Essa palavrinha que está bem aqui, ó, e está escrita com H. E aí, eu fui procurar na internet o significado, olha só. A palavra era é o nome desta planta, né, que normalmente as pessoas colocam no muro das casas para enfeitar, olha que interessante. Então, lá no verso ele fala, um lagarto entre o muro e a era. Então, seria um lagarto que está entre o muro, a parede do muro, e essa planta que tem o nome de era, ok? Bem, pega lá seu caderninho do lição de casa e vamos anotar a atividade que realizamos. Então, ó, lembra de anotar a data aí que vocês estão realizando a atividade, para que a sua atividade fique organizada, tá? E atividade número 1, leitura do poema Leilão de Jardim, Cecília Meirelles, tá bom? Como sugestão, eu trouxe aqui uma atividade para vocês, que é a confecção de livrinho do poema Leilão de Jardim com ilustrações. Então, olha só como que você pode fazer o seu livrinho, né? Eu fiz com uma folha de sulfite, mas se você não tem uma folha de sulfite na sua casa, você pode usar uma folha de caderno normal. Então, o que eu fiz? Eu dobrei a folha ao meio, tá? E recortei. Quando eu recortei, ela ficou assim, certo? Então, eu dobrei ela nessa posição uma vez, marquei ela certinho e dobrei novamente, ok? Vocês vão perceber que tem um lado que ficou aberto, certo? Pega a tesoura e recorta o outro lado, o lado que ficou fechado, tá bom? Tem um lado aberto, recorta o lado que ficou fechado. Quando vocês recortarem, olha aqui como vai ficar. Quando você junta, já lembra um livrinho, certo? Então, aí o que vocês podem fazer? Olha aqui como eu fiz o meu. Eu escrevi o nome da escritora, tá? Aqui no caso lá do poema, é Cecília Meirelles. Ilustrações eu deixei uma linha, por quê? Quem vai ilustrar o livrinho é você. Então, você vai colocar o seu nome aí na capa do seu livrinho, tá bom? Coloquei um desenho e o nome do poema. Então, faz um desenho bonitinho pra acabar com o seu livro. E dentro do livrinho, o que eu fui fazendo? Eu fui colocando as estrofes do poema, tá? Então, coloquei a primeira estrofe, fiz um desenho pra representar essa primeira estrofe. A segunda estrofe, outro desenho. E a mesma coisa com a terceira, ok? Pinta bem bonitinho, usem lápis de cor, canetinha, deixa o seu livrinho bem bonitinho. Depois chama alguém da sua casa, faz a leitura com ele ou faz uma chamada de vídeo pra alguém. E conta sobre o seu livrinho, tá bom? Bem, nossa próxima atividade, atividade número 2, encontre no poema. Então, vocês deverão encontrar no poema uma palavra com RR, três palavras com NH e uma palavra com CH. Pega lá o seu livrinho que vai ficar fácil, certo? Pega o livrinho e anota aí quais são as palavrinhas que vocês encontraram. Agora, encontre as palavras que rimam. Normalmente, um elemento que faz parte do poema é a rima, tá? Na maioria dos poemas nós encontramos a rima. E o que é a rima? A rima são palavras que terminam com um som igual ou semelhante, ok? Pra fazer atividade, olha só, eu anotei aqui os dois primeiros versos da primeira estrofe do poema. Então, quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores. Quando a gente observa no primeiro verso, nós temos a palavra flores. E no segundo, nós temos a palavra cores. Observando essas duas palavras, olha, elas têm a letra O, a letra R, a letra E e a letra S. Então, elas terminam com as mesmas letras e com o mesmo som. Então, você vai lá no seu caderninho e anota essas duas palavrinhas, ó. Flores está rimando com a palavra cores. Vocês deverão fazer isso com todas as outras palavras do poema que rimam, ok? Bem, agora vamos para as atividades da disciplina de matemática. Então, lembra lá, pega o caderninho, anota a data. Atividade número 1. Brincando com a centena. Copie em seu caderno a tabela abaixo e responda. Quanto a centenas, dezenas e unidades há representadas em cada linha. Então, olha só, tem o quadro lá. Este quadro mostra a primeira classe do sistema de numeração decimal, onde eu tenho as unidades, dezenas e centenas. E nós temos tracinhos para representar os números. Então, vocês deverão contar quantos tracinhos nós temos aqui representando a unidade, tá? Então, contando aqui na unidade, nós temos nove tracinhos. Aí, você vai contar da dezena. Na dezena, eu tenho um, dois, três, quatro. Então, quatro dezenas. E na centena, são dois tracinhos. Então, eu formei o número 249. Eu tenho nove na unidade, quatro na dezena e dois na centena. Vocês deverão fazer isso com todo o restante da tabela, tá bom? Descubram aí quais são os números que tem na tabela. A próxima atividade, ela fala, registre em seu caderno escrevendo por extenso os números encontrados na atividade anterior. Lembra lá da pesquisa que nós realizamos? Vocês já têm aí uma tabela com a escrita dos números por extenso. Então, é só pegar aí a sua tabela e fica fácil. Só relembrando, então, anota primeiro o número utilizando os algarismos, 249, e na frente, faz a escrita por extenso, ok? Que é a escrita utilizando palavras. Então, a próxima atividade, após esse registro, encontre o número de maior e o número de menor valor, fazendo um círculo azul para o maior e vermelho para o menor. Então, lá no número que vocês escreveram, vocês têm que localizar qual é o maior número. Circula ele de azul. Menor número, circula ele de vermelho. Bem, e agora eu trouxe uma sugestão para vocês, que não está lá na nossa rotina, mas dá para vocês confeccionarem aí na casa de vocês, e brincar um pouquinho, que é um jogo labirinto da adição, tá? Qual é o objetivo desse jogo? É desenvolver o cálculo mental na operação de adição. Ou seja, vocês vão conseguir realizar cálculos da adição mais rapidamente, ok? Então, quais são os materiais? Ele fala para usar o tabuleiro. A gente vai pegar aí a imagem, e depois vocês pausam, tá? Pausam aí a imagem para dar tempo de vocês confeccionarem de vocês. Então, olha só. Eu fiz o meu aqui, ó. Fui olhando na tela e fazendo aqui a minha trilha. Então, façam aí vocês também na casa de vocês a trilha de vocês para poder brincar. Então, vocês também vão precisar de tampinhas, tá? Eu não tinha tampinhas de garrafa na minha casa, então o que eu peguei? Eu peguei duas tampinhas de caneta com cores diferentes, tá? Então, vamos lá. Organização dos jogadores. Duplas ou equipes de quatro pessoas. Então, chamem aí outras pessoas para poder brincar com vocês. E aí, o como jogar. Cada jogador ou equipe deve escolher uma entrada e somar cinco para encontrar a posição seguinte, na horizontal ou na vertical. Depois, somar cinco novamente e continuar assim até encontrar a saída. Então, o que vocês devem fazer? Lá na entrada, vocês escolham um dos números que tem na entrada. Por exemplo, vou escolher aqui o número três. Escolhi o número três. Três mais cinco. Qual vai ser o resultado? É sete? Não. É dois? Também não. Ah, três mais cinco é igual a oito. Então, neste caso, eu vou andar na vertical. Oito mais cinco. Vamos tentar andar novamente aqui na vertical. Dá quarenta e três? Não. Então, eu volto lá no oito. Oito mais cinco dá sete? Também não. Então, oito mais cinco eu tenho? Treze. Então, eu vou andar, neste caso, aqui na horizontal. Então, aí vocês vão adicionando cinco e encontrando o caminho até que vocês cheguem na saída. Ok? Tem casos, está até explicadinho ali, ó. Se a entrada não servir para chegar até a saída, o jogador deve procurar outra entrada. Então, se vocês chegaram em algum número que está somando cinco e não está encontrando a saída, volta lá do começo. Tá bom? E, por último, por último não, né? Deve-se marcar cada posição com tampinhas. Então, utilizem a tampinha para marcar a posição. E, ao final, os jogadores devem verificar o caminho percorrido. Então, quando terminar o jogo, volta lá, verifica qual foi o caminho que vocês fizeram e confirma se vocês fizeram o caminho correto, sempre adicionando cinco. Ok? Bem, agora nós vamos para a atividade de ciências. Então, atividade número um, ela vai falar sobre alimentação. Então, a atividade diz, no prato da sua esquerda, descreva 15 alimentos de que você não gosta. Será aquela comida que quando a sua mãe faz, você não gosta de comer? Então, é essa que você vai anotar aí. Tá bom? Então, aqui na atividade, está pedindo 15 alimentos. Mas, se você lembrar aí de cinco alimentos, já está bom para você poder estar anotando. Tá? No prato da sua direita, descreva 15 alimentos de que você mais gosta. Aquela comida que quando a mãe prepara, você já fica em cima dela querendo comer ou, né, que você pede para ela comprar no mercado. Então, anotem aí os alimentos no prato. Para fazer a próxima atividade, vocês vão precisar procurar aí no caderno de vocês, que eu tenho certeza que vocês já estudaram pirâmide alimentar na escola. Se não estudou com o professor da sala regular, vocês com certeza estudaram com o professor de educação física. Então, ó, relembra lá como é a pirâmide alimentar, né? O que tem na base, que são os alimentos que nós podemos comer em maior quantidade. E o que está lá no topo, que são os alimentos que nós podemos comer, mas não comer muito, ok? Então, olha só qual é a próxima atividade. Atividade 2. Agora, você já descreveu os alimentos. Peça ajuda de um adulto e classifique os alimentos como saudáveis e não saudáveis. Eu tive a ideia aqui de fazer uma tabela colocando os emojis para classificar o que? O alimento saudável, faz o joinha para cima. E o alimento que não é saudável, você faz ele para baixo, tá bom? Como vocês estão aí na área da internet, né? Utilizando o emoji nas conversas com vocês, então utiliza aqui na lição da escola também, tá? Então, alimentos que eu gosto. Por exemplo, eu coloquei aqui que eu gosto de comer feijão. Feijão é um alimento saudável? Sim, ele é um alimento saudável. Então, coloca aí o emoji com o dedinho para cima. Alimentos que eu não gosto. Eu não gosto de comer giló, mas eu sei que o giló é um alimento saudável. Então, o emoji dele também vai ser um emoji positivo, ok? Chocolate. Eu adoro comer chocolate. Mas o chocolate é um alimento saudável? Não. Então, eu vou colocar o emoji dele para baixo. Mesmo não sendo saudável, não significa que eu não posso comer o chocolate. Eu posso comer, mas eu não posso comer em grande quantidade, ok? Bem, finalizando a nossa aula de hoje, como nós realizamos a leitura de um texto de uma escritora muito importante, que é a Cecília Meirelles, eu quero falar para vocês, crianças, sobre a importância da leitura, a importância de vocês terem o hábito de leitura na casa de vocês. Então, eu quero fazer um pedido. Peguem aí os cadernos de vocês, que vocês têm, desse ano, de anos anteriores, o material, o livro que vocês receberam, o livro SESI de anos anteriores, tá? Toda revista, gibi, os materiais que os pais de vocês compraram e que dá para fazer leitura, façam leitura na casa de vocês. Façam da leitura um hábito diário para vocês, tá? Comecem a ler, chamam outras pessoas da casa para ler junto com vocês, tá bom? Pensem como a Cecília Meirelles falou na frase dela, né? Que através dos livros nós podemos conhecer o mundo. Então, descubram o mundo através da leitura, ok? Então, ó, lembra aí de manter as mãos limpinhas, tá? Compartilhem o nosso link usando as redes sociais, divulgando para os coleguinhas de vocês, tá? Um beijo e até a próxima!